Olá pessoal, está repercutindo nas redes sociais esta matéria do Jornal da Cidade Online que tem como principal assunto o ator Paulo Betting, que acabou escrevendo algo no Twitter e acabou apagando, e acabou trazendo uma fúria de algumas pessoas que leram. Aliás, ele estava falando de religião. A matéria do Jornal da Cidade Online tem o seguinte título Paulo Betting faz ataque criminoso ao Everton e o compara com o goleiro Bruno. Vamos à matéria. Aí está o Twitter, ou o tweet, que o Paulo Betting apagou, mas que as pessoas conseguiram printar e o Jornal da Cidade Online teve acesso ao conteúdo. E diz o seguinte, o discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil. Então, segundo o site do Jornal da Cidade Online, esta postagem é de Paulo Betting. E vamos à repercussão da matéria. No final do texto, da matéria do jornal, diz o seguinte, depois dessa idiotice, Betting foi tão esculachado na internet, que se acovardou e apagou a postagem. Um dos internautas o respondeu no Twitter, respeita a religião dos outros, arregão. Outro, cravou, irresponsável, o que você escreveu e apagou o insano. Aí vem a opinião do Jornal da Cidade Online. Paulo Betting só provou duas coisas, que não entende nada de futebol, nem de religião. Também mostra como esse discurso da esquerda, de respeito às minorias, inclusive às minorias religiosas, é tudo fachada. Basta alguém discordar deles, que eles esquecem de todo discurso politicamente correto e vem para cima com o máximo de violência possível. E completou o Jornal da Cidade Online. Vou desenhar para você, Paulo Betting. Ao contrário do goleiro Bruno, um baladeiro e alcoólatra, que se vangloriava de bater em mulher, antes mesmo do assassinato, o Everton é um profissional exemplar, uma unanimidade entre os cronistas como o melhor goleiro do Brasil há uns três anos. E, ao que parece, só não é goleiro titular da seleção devido outro petista, o Tite, que, pelo jeito, recusa convocar jogadores do Palmeiras por clubismo, inicialmente e depois, pelo Palmeiras ser o time de coração do presidente Bolsonaro. De qualquer forma, foi interessante saber que, apesar de ser torcedor do Fluminense, Betting acompanhou a final da Copa Libertadores com tanto afinco. O Silvio Santos e o SBT agradecem a audiência. Nós recomendamos ao ator Paulo Betting que largue essa politicagem, esse discurso político ideológico e volte a trabalhar com arte. Um excelente ator que não deve se misturar com política. Essa é a nossa recomendação. Realmente foi uma postagem lamentável. Mas todo mundo erra, não é verdade? Às vezes, a pessoa está de cabeça quente e escreve coisas insanas, mas mostra que a esquerda fala uma coisa e faz outra. Infelizmente. Parabéns ao Everton pela religiosidade e parabéns ao Palmeiras e a ele também pelo título da Copa Libertadores da América. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.